Good morning! Bom dia, terceira série! E aí, tudo bem? Mais um dia, né? Espero que estejam todos bem, com muita saúde, muita paz, estejam aí se cuidando, né? Espero que vocês estejam usando a máscara, ok, galerinha? Eu sei que vocês estão estudando bastante, né? É isso aí, vamos estudar, já estamos no terceiro bimestre, ok? Hoje a gente vai finalizar o Present Perfect Continuous, ok? É uma ação passada que aconteceu no passado, ok, pessoal? Eu vou passar aqui alguns exemplos para vocês, ok? E o que vai acontecer? A gente vai ver aqui os exemplos, né? E depois eu vou passar uma atividade, ok? Quem não me mandou ainda, a atividade da aula passada é do dia 14, ok? Pode me enviar, estou no aguardo, espero que vocês tenham feito, né? Pode me mandar via WhatsApp, ok, galera? Então, vamos lá! Temos aqui o Present Perfect Continuous, ok? Então, é... Aqui, olha só, Present Perfect Continuous, é... Quando nós usamos o Present Perfect Continuous, pessoal? Vamos aí, vocês que já assistiram as aulas anteriores, né? Já sabem que o Present Perfect Continuous, né? É um Progressive também, ok, pessoal? Também chamado de Progressive, ok? Temos aqui, olha só, Progressive, que expressa uma ação que tem recentemente parado ou ainda esteja acontecendo, ok, galera? Então, é uma ação, né? É uma ação que recentemente parou, ok? Ou ainda esteja continuando, esteja acontecendo, beleza? How do we make the Present Perfect Continuous? Como nós fazemos, né? No Present Perfect Continuous, pessoal? Aqui, olha só, qual a fórmula, como é formada, formado este tempo verbal, ok? Present Perfect Continuous. Ele é formado aqui pelo Subjet Pronouns, né? Subjet Pronouns, quem são aqui? Olha só, pessoal, quem são os Subjet Pronouns? São os sujeitos, né, pessoal? Toda ação tem que ter um sujeito, né? Toda frase, aliás, toda frase tem que ter um sujeito. Então, professora, não tem sujeito. Muitas vezes, quando não aparece o sujeito, galera, é porque é um sujeito oculto, sujeito indeterminado, mas temos o sujeito, ok? Aqui, Pronouns, né? Pronouns quer dizer Subjet Pronouns, ok? Mas o verbo to have, ele acontece aqui da seguinte forma, né? O verbo to have, ele vem have para I, you, we, they, ok, pessoal? O i não está aparecendo aqui, mas aconteceu um erro aqui, pessoal, no lugar de he, é o i, tá? Ok? Então, quando tivermos terceira pessoa do singular, a gente usa has, beleza? E o verbo be no passado participio, be, pessoal, é o verbo to be, ok? Ser ou estar, né? Qual o presente do verbo to be? Am, is, are. Qual o passado simples do verbo to be? Was, singular, e were, plural. Qual o passado participio? Been, ok? E o verbo no gerúndio, né? O verbo mais o acréscimo de ing, ok, galera? O verbo no gerúndio, ele vem com o acréscimo de ing, beleza? Make sense in the present perfect continuous, about the pictures, ok? Você vai formar as frases aí no presente perfeito contínuo, ok, pessoal? Conforme as figuras, beleza? Então, vamos lá. Aqui temos essa figura, né? It has been rain, né? Tem chovido muito, ok, pessoal? Tem chovido, está chovendo, ok? Pessoal, a gente usa it, né? Porque a gente está falando de chuva, um tempo verbal, ok? Então, vamos lá, vamos para a próxima. Aqui, olha só, temos aqui uma suitcase, né? Ok, pessoal? They have been traveling, ok? Eles têm estado viajando, ok, pessoal? Aqui, olha só, o verbo travel com o acréscimo de ing, o verbo principal está no gerúndio, tá? Temos dois verbos auxiliares, o verbo to have mais o verbo to be, que está no passado participio, ok? Então, vamos lá, para o próximo. Aqui, olha só, o que é isso? What is this? What is this? Temos aqui, she has been running, ok? Ela tem estado, né? Correndo, ela tem corrido aí muito, ok, pessoal? Ela sempre corre, ok? Então, temos aí o verbo have, né? O verbo have, mas o verbo to be no passado participio, ok, pessoal? Beleza? Então, vamos lá. E o verbo no gerúndio, né? Running, ok, pessoal? Ele está no gerúndio, com o acréscimo de ing. Temos aqui uma rua interditada, né? Road closed, né? Está fechada, ok, pessoal? Vamos lá. They, they've been working on the road, ok, pessoal? Eles estão trabalhando aí na pista, né? Na rua, ok, pessoal? E temos aqui o work, né? Está no gerúndio, com o acréscimo de ing, beleza? Ok, vamos para a próxima. Temos aí, é... Dois pratos, né? Será o que é, galera? Será? What is this? Vamos lá. They have been it, ok, pessoal? Temos aí o sujeito, olha só. Toda frase que eu... Todo exemplo aqui que eu mostrei para vocês, temos o sujeito, né? Subjeto de pronouns, o verbo to have, o verbo to be no passado participio, mas o verbo principal no gerúndio, ok? Então, vamos lá. Aqui, olha só. Bert has been writing on the board, ok? Bert, né? Tem escrevido aqui, está escrevendo no quadro, ok, galera? O Bert. Temos aqui... What is this? Wake up? Yes? Ou... He's been sleeping. Ok, pessoal? Temos... É... É... O verbo, né? O verbo, o sujeito, mas está na forma contraída com o verbo, né? He's been. Pessoal, aqui não é o verbo to be, tá? Aqui é o verbo has, ok? Has been. Ok? Temos o verbo to be no passado participio e o verbo principal no gerúndio. Ok? Vamos lá. Olha só. I like. I love the Samson. Yes? You do like Samson? Ok? Vamos lá. É... He's been drinking. Olha só. Bebeu todas, né? Ok, pessoal? Bebeu todas. Ok? Temos aí o sujeito, mas o verbo to have, né? Na forma contraída. Temos o been e o verbo drink no gerúndio. Ok? That's right. Two persons, two men. Ok? Two men. The man. Ok? Before, after. Será que é isso, pessoal? Before, antes. After, né? Então, antes ele era gordo, né? Fat. E agora ele é thin. He's been exercise. Ele fez muito exercício. Olha só. Agora está thin. Ok, pessoal? Mas tem que continuar fazendo. Tá certo? Temos aqui on the beach. On the beach. She's been walking on the beach. Ok? Ela tem, né? Ela tem estado caminhando aí na praia. Pessoal, é uma ação que parou de acontecer, mas que pode ser que continue, ok? Que esteja continuando essa ação. Beleza? Vamos lá para o próximo. Ou... He's sleeping. Yes? He's been sleeping. Ou... That's right. He's been working too much. Ok, pessoal? Poderia ser também. He's been sleeping. Yes? Sleeping at the desk. On the desk. Yes? Ok? Temos aí o verbo... O sujeito, né? O subjeto pronouce. He, mais o verbo to have, né? Está na forma contraída. Está contraída aí com o sujeito. O been. Ele é o verbo to be. No passado participe. O working. É... Está no gerúndio. Ok, galera? Temos aí... Olha só on the beach. Oh, my God. Vamos... He's been surfing. Ok, pessoal? Temos aqui, ó... O sujeito, mais o verbo to have, né? O verbo to have está na forma contraída. Ok? Temos o been, que é o verbo to be, no passado participe. E temos o surf, no gerúndio. Pessoal, por isso, a importância de aprendermos os verbos no passado participe. Tá? Então, a gente vem ao longo do Ensino Fundamental 2, né? Eu sempre peço para os alunos estudarem, memorizarem, né? Os verbos no passado participe. Por quê? Porque tem tempo verbal que exige, né? Que a gente tenha conhecimento, né? Desses verbos, ok? Os verbos ir... Os verbos regulares, eles... Eles são da mesma forma. No passado simples e no passado participe. Ok? Vamos lá, o próximo. Oh, that floor, ok? They've been washing the floor. The floor, the floor. Ok, pessoal? Aqui, oh. They, they've, they've. Ok? Então, está na forma contraída. Beleza? Forma contraída. Vamos ver outro. Oh, the baby. Ok, pessoal? Aqui temos the baby, né? The baby. Então, é... Vamos ver o que o bebê está fazendo. O que ele está fazendo, né? He's been eating, ok? He's been eating. O bebê está comendo. Ok, pessoal? Ele tem estado... Ele está comendo aí. Ok, pessoal? A ação passada. You have been making the present perfect continuous. Ok, pessoal? Então, vimos aqui, né? Você tem visto aqui o presente perfeito contínuo. Beleza? Vamos agora. Ok? Vimos aqui o presente perfect continuous. Agora a gente vai, né? Que de onde foi tirado, né? Temos aqui uma pergunta, ó. Now go back and make a yes, no questions for each picture. Ok, pessoal? Então, aqui é... Has been eating. Yes, he has. No, he has. Aqui, pessoal, são... Resposta curta, tá? Ok? Então, resposta curta. A gente responde dessa forma. Tem que ter se é positivo ou negativo. Sujeito e o verbo. Beleza? Aqui, olha só. Eu vou mostrar agora pra vocês, né? Eu quero que vocês completem um texto, tá? Vocês vão completar o texto. Temos aqui, coloquei esse exemplo, tá? Pra vocês perceberem. Olha só. O homem aqui, ele já está muito velho, né? Já é um esqueleto, ok? Achei bem interessante esse exemplo, né, pessoal? De present perfect continuous. Ok? Temos aqui, ó. He's been waiting for you for 60 years. Olha só. Ele tem esperado, né? Por você por 60 anos, né? Nossa, olha só. Ele esperou tanto, né, galera? Que ele já está um esqueleto, né? Então, olha só. Aí, ela que está velhinha, né? Está de bengala. Mas ele, ele está pior, né, pessoal? Ela ainda está, está bem. Está andando, né? Está velha, mas está andando. Ok? Então, é um exemplo, assim, bem forte, né, pessoal? Se você tem alguma coisa pra fazer, que faça logo. Isso quer dizer que o tempo passa muito rápido, né? Temos aqui, olha só. Garfield, yes. Garfield's routine. Pessoal, esse S aqui, esse apóstolo S que está no nome Garfield, ele quer dizer que é a rotina do Garfield, tá? É um agente possuidor. Isso aqui é chamado de Jantive Case, ok? Então, é um agente possuidor. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse texto aqui que está falando Garfield, ok? Vocês vão completar com o Present Path Continuous. Vão usar esses verbos aqui, ok, pessoal? Esses verbos aqui abaixo, eles são os verbos principais, tá? Não esqueçam de completar com os verbos auxiliares, que é o verbo have, mais o verbo to be no passado participio, ok? Quando for próxima aula, a gente vai partir para um novo assunto gramatical, beleza? Então, eu espero que vocês façam essa atividade aqui e me enviem, por favor. Pode ser por e-mail ou WhatsApp, ok, galera? Ou então na agenda da escola. Se for enviado pelo WhatsApp, para mim é melhor. Por quê? Porque eu visualizo mais rápido, né? E faço a correção, beleza, galera? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão completar esse texto sobre a rotina de Garfield, ok? Usando esses verbos. Depois, vocês vão fazer um resumo sobre o que está falando aqui sobre Garfield, ok? Então, é isso aí. Um grande beijo. Até a próxima, ok, pessoal? Fiquem com Deus. Bye, bye, see you later. Bye, bye.